Bom dia flor do dia, que beleza, nossa que saudade do meu cantinho aconchegante, eu adoro isso, eu amo muito tudo isso, beleza, tá aqui tem uma privada, tá aqui tem uma privada, eu não vou fazer nada por aqui, amor, aonde você tá meu amor, Estelar, cadê, opa, e aí Estelar, e aí amor, já acordou, eu queria fazer surpresa pra você aqui, já tá construindo aí a nossa base, tô mexendo tudo aqui, tem muita coisa que fazer, você tá há 3 meses aí já né, pois é, porque sempre tem alguma coisa que me impede de continuar, verdade, mas agora vai dar pra você fazer aí, e tampar aqui em cima, e colocar alguns computadores super avançados aí embaixo, e fazer nossa base aí, sim, 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 ainda faltam alguns detalhes, ô chuchu, eu vou, eu vou no cabeleireiro, já? Eu vou no salão, é, é, eu tô me sentindo meio mal, meu topete tá meio estranho, e eu não tô me sentindo bem assim, ah, que que é isso amor, tá lindo? Não, não, eu não tô achando, eu não tô me sentindo bem, sabe, minha autoestima tá muito baixa, ah, eu sou um oriço, eu tô parecendo um cachorro que a imprensa tá falando, ah, reclamaram até com o... E falaram que eu tô parecendo um cosplay, ah, não é pra menos, hein, tá bom amor, volta pra lá e se cuida, viu? Nossa senhora, meu amor, você falou pra mim me cuidar, então eu tô mal mesmo, hein, ah, vem aqui, sobe aqui, sei lá, sobe aqui, você voa, quem me dera voar assim, ah, só pra que pode? Meu amor, ah, tá, é água, então, é, eu, eu queria falar com você que, é, é, eu tô me sentindo meio mal comigo mesmo, sabe, como eu falei, e, eu preciso de apoio nesses momentos. Qualquer coisa, se você precisar, eu tô aqui, quer uma maçã? Não, isso é queijo Isso é queijo, ô estelar Eu não quero queijo Obrigado Ai, 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 eu acho que eu já tô trabalhando demais Tô ficando louca já Que que é isso, amor? É verdade Vai, 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 vai trabalhar Eita, mais ainda? Tá bom Tchau, meu amor, beijinho Tchau, beijo Caiu Beleza Ai, tranquilo, agora eu vou lá no salão E eu vou ficar bonitão Ah, beleza, cheguei Ai, já tô no salão Oi, senhor, você que é o senhor Atila Oi, diva Sou eu mesmo, tudo bem? Ah, tudo, e aí? Tudo certo? Então, eu tava afim de dar uma Remanejada na minha juba Suave Ai, tudo bem Você me falou por telefone A gente consegue sim A gente faz uma modificação Que vai ficar muito maneiro Mas você gostaria de dar um toque mais Eu prefiro Nenhum desses dois Eu queria dar um toque Assim, tipo Sabe aqueles Gels Que usavam Nos anos 80? Ai, eu adoro Então, esse gel Eu vou botar aqui na frente Espalhar na minha mão E... Botar meu cabelo Todo pra trás Assim E aí lá atrás Fica meio que com os dois espinhos Assim, entendeu? Muito louco Ai, vai ficar lindo Entendi Eu vou tentar fazer Tá bom Então pode se sentar aqui na cadeira E se olha no espelho E peça a Deus pra mim fazer um bom trabalho Que eu ainda sou trainee Ah, tá bom Tá bom Vou sentar aqui Tá bom Então vamos lá Bora Ai, tá lindo Tá muito divo Eu botei um cachecolzinho Pra ficar mais chique E eu acho que eu terminei Eu fiquei massa, mané Gostei Valeu, cara Ai, de nada Então A gente se vê na próxima Beleza Valeu, cara Um abraço Um abraço Um beijão Volte sempre No nosso salão Ah, pode deixar Valeu Ai, beleza Agora eu tô renovado Parece que eu sou outro Ouriço Ah Que beleza Agora eu acho que eu vou voltar pra casa Ótimo Ai, a Amy Rose ferrou Ah, ah Oi, Amy Rose Ah Ah Sonic Que que é isso? Tá diferente Sim, eu acabei de ir no salão Eu tenho uma remanejada no meu visor Ah Tá gato demais Como assim? Obrigado, Amy Rose Hein? Ah Que que você acha da gente sair Nós dois Juntos? Ah 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 Sim Seria legal Mas Ah Eu acho que você esqueceu Que eu sou casado com a Estelar Ai, menino Por favor Esqueça que ela lá Vai comigo Mas por que esquecer ela? Ah Porque eu sou muito melhor do que ela Só a sua casa Só a sua casa, né? Só se for isso Ah Nada Que isso Eu conheço você primeiro que ela É verdade Você sempre foi minha melhor amiga Pois é Por que que essa intrometida foi Ah Se meter no nosso caminho Ah É Eu me apaixonei por ela Mas A gente já tinha feito as pazes Quando era criança A gente já tinha planejado as coisas Bom Eu sou casado com a Estelar E eu gosto dela Ah Ai, ai Coitado Hum Não sabe de nada Eu sei que você se apaixonou por mim agora Amy Rose Mas por enquanto Pelo menos Não vai rolar Ai Que saco Ai, quem sabe o dia, então Não, não sei Eu já tô casado Eu acho que eu vou ficar com a Estelar pra sempre Mas Um abraço Ah Um abração Eu gosto muito de você Você é uma das minhas melhores amigas Hum Espero que você não me esqueça Não Pode deixar, Amy Rose Você vai achar alguém Bom o suficiente pra você Hum Já tô vendo ele na minha frente Tchau Tchau, Amy Rose Caraca Mulher maluca Ela sabe que eu tô casado E tá Nossa senhora Tem umas que são Já devo estar chegando em casa Não é possível O dia já tá acabando Ah Ah Eita Mas o que é aquilo Ah É uma torre gigante Com um Anel Ah O que a Estelar fez Caramba Meu Deus Que épico Nossa senhora Que torre Maneira Estelar 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 Cadê você Estelar 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 Não tô vendo ela Estelar Ah 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 Onde você tá Estelar 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 Mas você tava onde Aqui Eu tava Nossa eu peguei no sono Trabalhei muito Uh Caraca Você fez essa torre Eu fiz Muito obrigado Ficou muito maneiro É a Sorre É a Sonic Tower Ficou lindo né Tentei Fazer de presente Pra você Ficou muito maneiro Meu amor Olha Nossa A nossa base Tá muito maneiro Estamos cegos Olha É a Batcaverna Nossa senhora Olha esses computadores De última geração Olha essa Nossa Tá muito bom Meu amor Muito obrigado E o meu visual Gostou do meu visual? Ficou lindo demais Que que é isso? Muito bom Agora Estelar Uma nova era começa E agora amor Preparado Para enfrentar os vilões Preparado Ih Falando nisso Parece que a gente tem algum trabalho Vamos nessa Bora Tchau 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 Tchau